Não Adianta Fingir Contra alguém que me quis Cada vez que eu tento sou mais infeliz Não vai ser fácil vencer E meu coração já te dei Sei que não pode haver Um amor tão grande Igual ao meu Ah, se eu pudesse um dia Te dizer o que eu sinto em mim Que sou vivo pra te amar Eu quero te abraçar Sentir teu beijo Vem matar O meu desejo Teu olhar Já não me satisfaz Vem comigo te abraçar Sentir teu beijo Vem matar O meu desejo Teu olhar Já não me satisfaz De que me serve viver Se eu não posso esquecer Um minuto sequer Que eu te amo e não sei viver sem ti Mas tu nem sabes que eu estou morrendo de amor E não posso mais sofrer assim Daria tudo pra ter o teu amor para mim Mas sei que não pode ser Vou viver sozinho até o fim Ah, se eu pudesse um dia Ah, se eu pudesse um dia Vem matar Vem matar O meu desejo Teu olhar Já não me satisfaz 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 O que é isso?